Bom, e o diretor esportivo do Vasco, o Paulo Brax, o gerente de futebol, esteve hoje na CBF. A informação do canal Atenção Vascaínos, que o diretor esteve lá numa reunião com a comissão de arbitragem. O motivo dessa reunião foi uma análise do jogo contra o Náutico. Apesar do Vasco ter vencido e vencido bem essa partida, teve ali alguns lances bastante duvidosos. O gol do Náutico, por exemplo, estava em posição irregular e o VAR não traçou a linha. O Raniel teve um gol ali anulado que não dá para saber se estava impedido ou não. Então, teve essa reunião, o Vasco ali marcando presença. Apesar do resultado ter sido positivo, o Vasco foi lá para tentar entender o que aconteceu e também para marcar presença ali na comissão de arbitragem. Tem sete jogos aí pela frente e é bom ficar de olho nessa reta final. Então, acho que o Vasco fez certo em ter essa reunião aí com a comissão de arbitragem, em debater os pontos, em colocar ali o ponto de vista do clube, etc e tal. E família, antes de vocês irem embora, eu queria lembrar vocês que a gente tem uma parceria aqui com a 1XBET, que hoje é um dos maiores sites de apostas esportivas do mundo inteiro. E para você que é inscrito aqui no canal, eles estão te dando um benefício de você dobrar o valor do seu primeiro depósito para todo mundo que, ó, correr ali embaixo, no primeiro comentário fixado aqui do nosso vídeo de hoje, clicar no link e não esquecer de usar o código promocional Mário Vasco. Então, você que quiser aí, corre lá. Como eu falei, se você botar lá R$10, você vai levar R$20 para a sua casa. Se você botar R$50, você vai levar R$100. Não é todo dia, né, que alguém aí dá uma moral dessa, né, te dá um prêmio desse de dobrar o valor do seu dinheiro. E outra, no final, todo mês, a gente faz o sorteio ali de dois fixos, um de mil e outro de mil para cada um de vocês que fizer o cadastro por lá e usar o nosso código promocional Mário Vasco. Então, dá essa moral, corre lá, tira proveito aí dessa parceria 1XBET, que já é um parceiro do canal aqui, ó, há muito tempo. Como eu falei, é um site que só cresce, muito confiável, e você não vai se arrepender de estar fazendo as suas apostas por lá. Um grande abraço, saudações vascaínas, não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever aqui no canal, compartilhar com os amigos vascaínos aí, espalhados pelo Brasil inteiro, e bora pra cima, porque Vasco é Vasco, o resto é fiasco. Vamos pra cima do nosso Vasco. Um grande abraço, saudações vascaínas, porque aqui é Vasco. Valeu!